Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. O livro de hoje vai ser, a resenha de hoje vai ser de um livro um pouco diferente do que aparece aqui no canal, que é um livro infantil. Já vou explicar porquê. É Uma Mãe Ficou Dodói, da Fabiana Temponi. A editora é a Supimpa e as ilustrações foi de Alisson Prazeres. Gente, a Fabiana até tive no lançamento dela. Ela é professora aqui no Sesc de Valadares e o que que acontece? Vou contar resumidamente aqui. Ela teve câncer de mama e a filha dela era pequenininha. E me parece que logo depois que ela tratou, coroa, deu tudo certo, parece que a menina apagou da memória. Ela me explicou no lançamento, ela apresentou, ela conta a história do... tem um termo técnico pra isso. E aí pra não deixar passar essa memória do que aconteceu, que foi tão importante pras duas, e pra família toda, ela resolveu registrar a história pra recontar pra filha dela sobre como que foi essa questão. E aí ela tem uma ideia do livro, ele começa todo ilustrado assim, e o livro conta justamente como que foi a visão, né? Tipo, a mamãe ficou Dodói. Então ela começa aqui. É a Sarah, gente, a filhinha dela. Mostrando a família. Será que tá mostrando direitinho? Tem que ver se não tá dando brilho. Aí aqui ele começa mostrando já o tratamento, a mãe dela carequinha, como que foi, que a mãe ficava cansada, não queria, porque tava tratando, tava cansada, não tinha força pra brincar, e a tia dela explicou tudo. Eu tô contando o livro todo, gente, mas livro de criança é diferente, né? Enfim, o livro assim, eu acho que ele é que conta um pouco do Alisson e da Fabiana e termina assim. Tem um marcador também pequenininho, eu achei bonitinho, eu nunca tinha visto esse marcador pequenininho assim. Mas o que que acontece? O livro, eu não sou uma pessoa assim, super antenada com meio kids, eu acho que a maioria das pessoas que me conhecem sabe disso. Mas, dentro do que eu entendo, eu acho que é um livro muito importante pra esse processo todo, porque, infelizmente, a gente tem tido cada vez mais casos de câncer, e as crianças, às vezes, não sabem lidar com isso, igual a Fabiana explicou no lançamento dela. Ela, desde o começo, tanto com a família dela, com a Sara, e com os alunos dela na época, ela sentou e contou, ó, a titia tá assim, tá assada, vai passar por uma doença. Então, assim, ela mostra que ela sempre é muito clara com as crianças pra poder contar a verdade, não ficar tentando esconder da criança que tá passando por uma doença que não é simples, não é fácil e tal. Então, assim, eu acho que esse livro, ele conseguiu traduzir bem uma coisa tão complexa que a gente, enquanto adulto, sabe, pras crianças entenderem dentro da linguagem delas. Então, assim, por isso é que eu resolvi fazer a resenha, porque eu acho que, como são, possivelmente, são adultos que me assistem e não crianças, então eu acho interessante mostrar pra se as pessoas estiverem passando por processos parecidos, conhecer alguém, tiver interesse, eu vou deixar os dados aqui embaixo também. Que é uma forma de, talvez, quebrar esse bloqueio de como contar pra criança uma coisa tão séria. E aí a gente tem aqui essa recomendação do livro da Fabiana, inclusive, aqui atrás, o texto é a recomendação do João Marcos, que é o professor aqui em Valadares e da Alône Vale, e ele é um dos roteiristas da Turma da Mônica, ele tem livros infantis dele também, os personagens próprios, então, assim, sério, é uma baita recomendação também. E a Fabiana, ela é uma gracinha, ela já foi professora da Duda, né, Duda? Uhum. Aí que você gosta dela, Duda? Sim. Sim? Sim. Que sim, rápido. Mas ela já foi professora da Duda, minha sobrinha, que sempre me ajuda aqui nas gravações. De artes. Ela foi professora de artes. É, porque ela é design gráfico, gente, tá falando aqui. Ela foi, ela é design gráfico, é, design gráfico e especialista em ensino de artes. E ela é mãe da? Sara. É isso mesmo. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha meio louca. Não tô muito acostumada com resenha de livro infantil, mas sempre que eu conhecer algum autor e entender o projeto, o que eu puder passar pra frente, eu vou estar trazendo aqui também, tá bom? E em breve ela vai ser entrevistada aqui pro canal também. Mas a gente vai marcando ainda. No mais, é isso. Se você gostou, igual eu falei, eu vou deixar aqui na descrição os dados dela pra você conhecer e se você quiser adquirir o livro também pra dar pra alguém. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe o like pra ajudar na divulgação desse vídeo e compartilhe com seus amigos porque eu acho que é uma mensagem muito importante que a gente precisa levar. Tá bom? No mais, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.